Abra sua Bíblia no Salmo de número 3. Olha que palavra gloriosa. Você que chega comigo pelas redes sociais, vamos alcançar o maior número de pessoas. Porque o que está determinado será feito em nome de Jesus. São 8 horas 39 minutos. A gente já vai se preparando para o momento de oração. Estamos ao vivo e peço a você. E a minha oração é que o Espírito Santo lhe incomode para levar essa palavra a outras pessoas. Salmo de número 3. O tema do Salmo diz assim, você que está chegando comigo agora, ligou o rádio, está nas redes sociais. Davi, confia em Deus na sua diversidade. Aleluia, glória a Deus. Eu já vou deixar uma palavra em tom de profecia. Olhe, guarda essa palavra. Eu vou lançar sobre a sua vida. O inferno está perturbado porque ele contava que quando as coisas apertassem, você ia correr de Deus. Mas não. As coisas estão apertando e você está se aproximando mais de Deus. Viu? Você está se aproximando mais de Deus. Um abraço aqui ao pastor Renato. Está aqui pelo nosso Instagram. Iniciei agora essa transmissão. e quero ler com você essa palavra poderosa, o Salmo de número 3. Vamos lá? Davi, confia em Deus na sua diversidade. Está escrito. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Salmo 3, verso 5, diz Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dez milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristeis a todos os meus inimigos nos queixos. Quebra-se os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua bênção. Olha aqui para mim. Essa palavra, ela é um alívio de Deus para que você continue a sua jornada. Você não pode olhar para trás porque o calor da batalha se intensificou. Você não pode olhar para trás porque alguém te traiu. Você não pode olhar para trás porque alguém está lhe perseguindo. Você não pode olhar para trás porque você não tem a pessoa amada do seu lado. Você não pode olhar para trás porque a sua alma está triste hoje, está abatida. Você não pode olhar para trás porque você está numa condição desfavorável. E diz assim, pastor Júnior, pastor Júnior, pastor Júnior, o senhor não entende, pastor. Eu nunca imaginei ter passado ou passar por isso tudo, pastor. Deus providenciou esta palavra e esta palavra é lançada sobre você. E a palavra diz assim, meu filho, aleluia, eu estou lhe tratando. Não é hora de procurar os culpados. Deus, eu vou manifestar a minha glória no meio desta confusão toda. Você vai ver a minha glória, assim diz o senhor. Aleluia, meu irmão. Você que chega conosco neste momento, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Davi estava enfrentando uma das batalhas mais difíceis. Por que, pastor? Porque a batalha que Davi estava enfrentando era dentro da sua casa. Quem está enfrentando hoje um gigante dentro de casa, um problema de relacionamento familiar, um problema financeiro sério dentro de casa, um problema de saúde que atinge diretamente todo o seio familiar, sabe o que eu estou falando. Meu irmão, você quer ver um gigante de Torá? Um gigante gigante é o gigante quando se levanta dentro de casa. Davi estava enfrentando um gigante dentro de casa. Esse gigante era o desejo feroz do seu filho, o próprio filho, o filho que Davi cuidou, o filho que Davi amou, agora queria matar o próprio pai. Abissalão deixou o diabo tomar conta do coração dele. E parece que eu vejo Davi dizendo assim, se fosse para usar a espada, eu usava a espada. Se fosse para colocar o exército em fileiras e ir para a batalha, eu colocava. Mas essa batalha é diferente. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, você está enfrentando esse gigante dentro de casa. Você está enfrentando esse gigante dentro de casa. Aleluia, o Senhor está dizendo, aleluia, não é com grito, não é com ameaça, não é dizendo quem manda sou eu, não é dizendo o cabeça sou eu, porque não sei o que, sou eu, sou eu, não, não, não. Isso não resolve problema dentro de casa. Problema dentro de casa se resolve com crescimento espiritual. Problema dentro de casa se resolve com oração, com humilhação, com crescimento pessoal. Não é eu querer mudar as pessoas que estão ao meu redor, é eu dizer, Deus, me ajuda, eu preciso de mudança. Davi, ele está aqui extremamente angustiado. Tanto é que ele diz assim, Senhor, como tem se multiplicado meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. As pessoas agora entraram num acordo e dizendo assim, Senhor, agora as coisas ficaram ruins para o rei. Agora as coisas desandaram. Aleluia, glória a Deus. Mas é nesse contexto que Davi diz assim, mas tu, Senhor, é um escudo para mim. Diga comigo, se você puder, escreve aí nas redes sociais. Se você puder, escreva ou diga comigo em voz alta. Deus é um escudo para mim. Aleluia. Deus é um escudo para mim. Aleluia. Você está protegido. A palavra do Senhor diz no Salmo 91 que ele é escudo e broquel. A sua verdade é escudo e broquel. É hora de se agarrar com Deus mais do que nunca. É hora de chorar nos pés do Senhor. É hora de sacrificar ao Senhor. É hora de voltar para a casa do Senhor. É hora de levantar um altar na sua casa. Oh, meu amado irmão, oh, meu amado irmão, oh, você que não sabe nem porque está assistindo, não sabe nem porque está ouvindo a rádio. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aleluia. O solo da sua casa vai ter que conhecer o poder de joelhos dobrados. Quando os joelhos forem dobrados e um altar for levantado aí no seu trabalho, no seu lar, seja lá onde for, você vai ver o reboliço de Deus, o sopro de Deus na terra, colocando cada coisa no seu devido lugar. Aleluia. Glória a Deus. O inimigo tentou, 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 mas vai ser envergonhado. Mais uma vez vai ser envergonhado porque você está protegido. Davi, diante dessa batalha toda, filho, se levantando contra ele, os seus súditos ou as pessoas que estão ao seu lado, mas Davi, ele tem fé para dizer, quem está me protegendo é o Senhor. Aleluia. Eu acho linda essa expressão, não sei se você compreende, mas Davi diz assim, ó. É Deus quem levanta a minha cabeça. Aleluia. Deus não vai permitir você se prostrar. Deus não vai permitir você se prostrar. Aleluia. Deus está te dando força. Você vai se levantar hoje. Você vai cuidar das suas coisas hoje. Você vai correr para deixar as coisas em ordem hoje. Você vai retirar dos seus lábios essas palavras de murmuração. Você vai acabar com esse negócio de dizer a culpa é de fulano, foi fulano, fulano, fulano o quê, rapaz? A bênção de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Onde colocar você, você vai prosperar, porque não foi com fulano, com fulano, não. Se foi com fulano que você construiu, Deus permitiu que fulano saísse da sua vida, você sozinho vai reconstruir tudinho. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Aleluia. É Deus, pastor Júnior, que levanta a minha cabeça. É Deus que levanta a minha cabeça. É Deus quem me ergue. É Deus. Eu estou protegido. Deus é o meu escudo. Aleluia. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o Seu Santo Monte. Aleluia. Eu ainda tenho voz para clamar ao Senhor. O problema, irmãos, é que nós sentimos, sentimos mais, como eu posso dizer, sentimos mais confiança em clamar ou pedir algo a alguém do que ao Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Enquanto eu falo aqui, parece que eu vejo alguém dizendo assim, pastor Júnior, eu vou me trancar no meu quarto. Oh, aleluia. Parece que quando eu falo aqui, alguém está dizendo, pastor Júnior, eu vou buscar o Senhor. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui conosco. Porque eu sei que tem pessoas dizendo, pastor, eu vou levantar um altar, eu vou, eu vou insistir. Eu quero uma direção, eu vou buscar o meu Deus, eu vou buscar o meu Deus. Isso mesmo. Davi estava dizendo isso em outras palavras. Davi estava dizendo isso em outras palavras, porque ele diz assim, oh, com a minha voz. Com a minha voz eu clamei ao Senhor. E Ele ouviu-me desde o Seu Santo Monte. Oh, irmãos, eu vejo Davi aqui querendo dizer, sabe o quê? Eu queria ter meu filho do meu lado, mas meu filho se transformou em um inimigo. Eu queria ter os meus súditos do meu lado, mas muitos se levaram pelas circunstâncias. Mas o mais importante eu tenho, eu tenho Deus. Eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Que levanta a minha cabeça. O verso 5 para a gente orar. Você que está nas redes sociais, compartilhe. Dá um jeito de mandar essa palavra, porque a gente vai orar em seguida. Eu estou lendo alguns versos do Salmo 3, numa reflexão, para em seguida a gente ter o nosso momento de oração. Então é importante você compartilhar para que alguém alcance, seja alcançado, melhor dizendo. Eu acho belíssimo esse verso 5. Vamos lembrar aqui que Davi estava sofrendo uma das suas piores guerras, que é a guerra dentro de casa, né? A guerra da família. Aí ele diz assim, ó. Diante de tudo isso, Deus é a minha proteção, com a minha voz eu clamo ao Senhor. Aí ele diz assim, ó. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Meu irmão, como é possível um negócio desse? Pastor, como é possível a gente deitar e dormir diante de uma guerra? É. Isso é magnífico. Porque Davi disse que ele... Ele botava a cabeça no travesseiro e dormia. Irmãos, eu tenho para mim que o sono, ele é uma continuidade do nosso bem-estar espiritual. Claro, tem exceções, às vezes é um problema de saúde, um problema crônico, enfim. Mas, a grosso modo, eu digo a você que a gente não pode perder essa conexão. Essa dádiva de dormir. Que se acabe tudo, eu vou dormir porque é Deus que tem me sustentado. Eu vou endoidar não. Vou não, pastor Júnior. Muito bem. Olha, eu já orei. Estou orando. Estou disposto, pastor. Estou fazendo a minha parte. Agora, eu não sou Deus. Pastor Júnior, até que eu tenho vontade de controlar as pessoas. Pastor Júnior, até que eu tenho vontade de controlar as circunstâncias. Mas, eu vou dizer uma coisa, pastor. Eu não controlo nem minha vida. Eu digo o mesmo. Não, não, não. Não, 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 não. Ninguém vai tirar de mim essa dádiva de dormir, não. Eu me lembrei de uma irmã que disse que a prova tinha que ser grande. Para ela perder o sono e a fome. E o pior é que tem prova que a gente é tentado a perder o sono e a fome. Aí a irmã dizia que a prova tinha que ser grande, para ela perder o sono e a fome. Mas estou falando aqui do sono porque é belíssima essa passagem que diz eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Deixa eu lançar essa palavra sobre você. Aleluia. Deus quer nos dar um equilíbrio. Aleluia. Um equilíbrio sobrenatural. Você vai passar pela prova dando glória a Deus. Você vai se deitar, vai dormir, vai se levantar organizado para cuidar das suas coisas. Aleluia. E ainda vai dizer como salmista. Eu não terei medo de dez milhares de pessoas que se puserem contra mim. Acabe com esse negócio. Deixe de ser frouxo. Deixe de ser frouxo. Ah, pastor, mas não sei o quê, 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 não sei o quê. Meu irmão, se Deus permitir, glória a Deus. Você não vai endoidar, não. Se Deus permitir, mas pastor, pode acontecer o pior. Meu irmão, se Deus permitiu, Ele vai te honrar, te dar força. Agora você não vai endoidar, não. Vai não, porque isso não combina com a sua fé. Você não foi só chamado para ser salvo, não, e morar no céu, não, senão Deus já tinha lhe levado. Você foi chamado para ter qualidade de vida. A sua fé é capaz de lhe dar qualidade de vida aqui nessa terra. No meio desse furacão, no meio desse pecado todo, no meio de tanta fraqueza que nós temos, você vai passar e vai passar bem em nome de Jesus. Dormir? Existe coisa melhor do que a gente dormir? Eu lembro de Paiinho. Paiinho conta um testemunho dele, assim, ele teve um problema sério de família na adolescência dele. Aí ele conta do jeito dele, né? Quem conhece Paiinho sabe, né? Paiinho é bem direto, bem simples no que ele fala. E ele diz que o melhor sono da vida dele foi quando ele, no meio de um problema sério de família que ele enfrentou, eu acho que ele ainda era jovem, ele deitou, chegou perto de uma árvore grande e dormiu. E aí ele fala disso como se fosse um renovo de Deus e a partir dali tudo se refez na vida dele. O problema continuou o problema, mas para ele o problema já não era mais o problema, porque Deus tinha lhe renovado através de um sono. Eu não vou, não. Lute, peça, bata na porta do Senhor pedindo a Deus um sono. É bom demais, irmão. É bom demais. Dormir e comer é bom demais. A gente não pode perder isso, não. É dormir e comer é bom demais. Aí diz assim, sete, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Davi, ele começa a perceber o trabalhar de Deus. Aleluia! Aleluia! Davi, devagarzinho, entre um sono e outro, entre um glória a Deus, porque ele levanta a voz dele e inclamou, entre uma ouvida de uma gracinha e outra, porque a gente escuta o que não quer, entre uma situação e outra, Davi diz, espera aí que eu vou botar no papel. Eu estou vendo devagarzinho Deus quebrando o dente dos inimigos. Não diz a ninguém, não. Olha para mim aqui. Aleluia! Deus está desembarassando as nossas visões. A nossa visão está sendo purificada e nós começaremos a ver Deus eliminando os inimigos, enfraquecendo os inimigos. Aleluia! Toma posse dessa palavra, meu irmão. Toma posse dessa palavra, minha irmã. Porque meu coração está cheio de alegria. Aleluia! Meu coração está cheio de esperança. Meu coração está cheio de convicção. Aleluia! Que Deus está arrebentando com os nossos inimigos. Eu não estava vendo, eu não estava vendo, eu não estava vendo, mas agora eu estou vendo. Eu estou vendo! Que coisa linda! Feristes a todos os meus inimigos nos queixos. Quebrasse os dentes aos ímpios. Um nocaute, um nocaute que fala um golpe bem dado. Aleluia! Eu não sei se você entende essa visão espiritual que eu tenho agora, mas deixa eu lançar sobre a sua vida. O inimigo, ele está na mesma posição do inimigo. Ele se diz que é inimigo, que tem a mesma força de inimigo, mas Deus manda eu te dizer, debaixo da autoridade dessa palavra, que o inimigo só está na posição de inimigo, só tem o nome de inimigo, mas não tem mais a força de inimigo, porque Deus já deu ordem para que todas as suas presas, os seus dentes, sua malignidade, seja neutralizada em nome de Jesus. Guarda essa palavra! Guarda essa palavra!